Olá, cavaleiros! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no nosso excelentíssimo canal. Aqui estou eu com a minha cabeça de pedra, muito Sigma, e no vídeo de hoje, seja tão ligado, né, rapaziada? Nós vai meter uns códigos aqui, mó secreto aqui, que ninguém sabe, rapaziada. Descobri uns códigos aqui, rapaziada, e eu vou trazer pra vocês esses códigos secretos, mano. Vou ficar com a minha cabeça aqui, ela é grandona, né, rapaziada, a minha cabeça. Eu vou continuar com ela, mano, porque eu acho ela muito engraçada, mano. E na minha opinião, é um dos melhores itens aqui, né, rapaziada? Porque esse item aqui, mano, ele dá muita vida, rapaziada, ó, 2.500 de vida. É um item muito interessante aqui pra mim usar, eu gosto bastante. Eu também. Bom, rapaziada, aqui estou eu com a fruta fly, eu não sei porquê, não me perguntem porquê que eu tô com essa fruta aqui, rapaziada. E esse vídeo aqui, mano, é somente sobre dois códigos secretos que eu encontrei, rapaziada. Porque eu já fiz um vídeo falando de todos os outros códigos. Eu vou deixar um card aqui em cima, mano, pra você clicar, caso você queira saber todos os códigos do jogo. Se você quiser saber somente os códigos secretos, eu vou te mostrar esses dois aqui agora. Porque eu descobri eles recentemente, rapaziada, e decidi trazer aqui pra vocês. Então vamos nessa. Se mais delongas o primeiro código, minha tropinha é um código bem escondido, mano. Que eu nunca descobriria, mano, se eu não fosse um cara muito curioso. É verdade. Vocês estão ligados que eu tô aqui na Flop Slend, que é a primeira ilha do jogo, né, mano? E normalmente a gente spawna bem aqui, rapaziada. E bem aqui, mano, olhando pra lá, vocês vão ver aquele placar, né, rapaziada. Vindo mais pra cá, vocês vão ver que aqui roda a raça, aqui tem o placar das raças. E nesse placar das raças aqui, rapaziada, mostrando quais são as raças que tem no jogo, mano. Se você der uma olhada atrás dele, rapaziada, você vai ver que tem um pontinho branco bem ali no cantinho, mano. O que será que é aquilo? Bom, eu vi isso, mano, e decidi checar, mano. Quando eu cheguei perto, rapaziada, olha só o que é isso, mano. Escrito aqui, não use o código AMONGOS, rapaziada. Isso mesmo, é AMONGOS. Não é AMONGOS, rapaziada. É AMONGOS. Não use o código AMONGOS. E o que é que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou usar, eu nem sei o que é que faz, eu decidi usar junto com vocês. Então vamos abrir aqui as nossas configurações. Vamos descer aqui embaixo aqui e vamos escrever AMONGOS, rapaziada. Bora ver o que que acontece. Calma aí, letra minúscula, beleza? AMONGOS. E bora ver o que é que acontece agora. Será que eu vou ganhar muito dinheiro, rapaziada? Eu não sei. Bora ver e... Oxe, o código inválido? AMONGOS. Ah, AMONGOS. Bora ver se é AMONGO, rapaziada. AMONGO? Não é AMONGO? Ah, tá, mano. Eu escrevi errado, mano. Eu falei pra vocês que não era AMONGOS e escrevi AMONGO, rapaziada. Olha, agora é AMONGOS. Bora ver e... Oxe, o que é isso? O que que tá acontecendo? Oxe. Apareceu um AMONGOS gordão na minha tela. Ah, acho que é só isso mesmo, rapaziada. Será que vai de novo? Ah, vai. Aparece só esse AMONGOS na nossa tela. Ah, entendi, rapaziada. É só um meme. É só um easter egg, né, minha tropinha? É só um easter egg aqui pra gente brincar, mano. Poxa, eu pensei mesmo, mano, que eu ia ganhar alguma coisa muito top. Eu fazia um item secreto, alguma coisa legal aí pra gente, mano. Mas tá valendo que mandei a zoeira, né, rapaziada? É claro. Bom, e é claro que não acaba por aqui, né, rapaziada? Esse é só o primeiro código. Temos também um próximo código secreto que muita gente não sabe que ele tá dentro do jogo. Vamos pegar o meu portal aqui pra gente ir mais rápido até a ilha, né, rapaziada? Vamos aqui nos acertórios, pegar o meu portal, equipar ele e bora lá. Mas antes, deixa eu te falar uma parada, mano. Se você não tem nenhum passe aqui ainda, mano, ou tem algum passe desse aqui que você quer, mano, você tem a chance de ganhar eles facilmente. É só você me ajudar a bater mil likes nesse vídeo. Porque sempre que bate mil likes em um vídeo, eu sorteio todos esses passes aqui pra três pessoas. Sim, mano, três pessoas ganham todos esses passes. Então já deixa o seu like aí, mano, pra gente bater mil likes. E comenta o seu nome do usuário aqui nos comentários, beleza, mano? Então vamos lá bater essa meta. Ah, vamos nessa! Voltando pro vídeo aqui, rapaziada. Vamos atrás do nosso segundo código, que ele está lá na ilha Moai, rapaziada. Não, Moai Slend. Aqui na Moai Slend, rapaziada. Teleportando pra cá, mano, você vai ver aquele morrão ali, né, rapaziada, que é onde fica o Moai Face ali, né, rapaziada, do Moai Boys. E aqui nesse morrão aqui é onde tem aqui, mano, pra spawnar. Pra spawnar o Noob, né, rapaziada, nesse portão. Mas lá em cima desse morro, rapaziada, tem uma coisa interessante, que é a jaula, mano, onde fica o Evil Noob, né, minha tropa? Aqui fica o Evil Noob. Se você nunca pensou em conversar com esse cara, mano, você tem alguma coisa de errado contigo, mano. Porque você tem que ter pensado em conversar com ele, mano, e clicar naquilo ali, ó. Porque se você clicar naquilo ali, rapaziada, ele vai falar uma palavrinha e aparece aqui no canto. Por favor, me dê o código e never mind, né, mano? Porque ele pergunta se você quer, né, alguma coisa ali, uma coisa, você que sabe, alguma coisa secreta. Eu não sei muito bem o que aparece ali, não. Eu vou deixar aí na tela pra vocês, rapaziada. E é claro que eu vou clicar em me dê o código, né? Por favor, me dê o código, mano. Clica aqui, mano, e ele vai falar pra você ali, ó, rapaziada. Ele vai falar ali pra gente, ó, ó. Ele fala aqui pra gente, cede noob, rapaziada. Lembrando que dá pra você entrar aqui, rapaziada, caso, né, que você seja pequenininho que eu, mano. Você pode entrar aqui, ó. Vamos usar o cede noob aqui, rapaziada, ó. Cede noob. Beleza, esse é o código, rapaziada. E eu acho que ele vai me dar muita grana, mano. Porque, afinal de contas, é um código secreto, né, rapaziada. Tomara que eu ganhe muita grana, rapaziada. Bora ver o que ele vai me dar e... Só isso, mano, um... Sério que você me deu um beli, meu parceiro? Ah, não, mano. Nossa, será que eu consigo bater nele, mano? Não, eu não consigo te bater, mano. Sorte sua, mano. Ah, mano, eu pensei mesmo que eu ia ganhar muita coisa aqui agora, rapaziada. Que eu ia ficar praticamente rico com esse código. É, rapaziada, acho que não foi dessa vez, né, mano. Não ganha muita coisa, né, rapaziada. Mas é legal usar esses códigos aí, né, mano. Pra fazer parte dos easter eggs do jogo, né, mano. Então, se você quiser fazer parte dos easter eggs do jogo, mano. Use esses códigos aí, beleza? Não esquece, mano, de deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Deixa o seu nome de usuário aí nos comentários pra você participar dos sorteios. Caso a gente bata mil likes, beleza? Como vocês sabem, eu gosto de trazer vídeo todos os dias às nove da manhã, rapaziada. Mas fica muito difícil se os vídeos começarem a flopar. Então, me ajuda aí compartilhando também. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziadinha. Fui!